Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui trazer mais um vídeo de Roblox pro canal, e dessa vez eu estou aqui no Tower of Hell, porque eu vou tentar passar a ProTower, que eu nunca gravei pro canal, tipo, eu sempre tô jogando, mas eu nunca gravei, e dessa vez eu vim gravar tentando passar a ProTower com vocês. Eu estou aqui com esses inscritos maravilhosos, e no final eu mando um salve pra todos eles. Bom, já vai deixando o seu like no vídeo, se inscrevendo no canal se você ainda não for inscrito, e adicionando as notificações pra não perder nenhum vídeo que eu postar aqui no canal. Me sigam também lá no meu Instagram, que é o Balar Gamer Oficial. Então, bora lá! Bom gente, então vamos entrar aqui na ProTower agora, todos os inscritos juntos em 3, em 2, em 1, e vamos! Bom, espero que os inscritos tenham conseguido vir pra cá também. Olha, eu acho que sim, hein? Não, acho que sim nada. Enfim, eles vão entrando. Enquanto isso, eu vou tentando passar aqui na ProTower. Tipo, eu entrei numa partida que já tinha começado, falta 3 minutos, mas vou tentar mesmo assim. Ai, que susto. É, pelo visto os inscritos entraram sim, que estão começando a me seguir e tudo mais. Mas, bora lá. Se é a cidade cortar caminho? Acho que não, né? Nem vou tentar, vai que... Vai que, vai que, vai que... É, os inscritos estão aqui no server sim. Bom, vou tentar aqui mais uma vez. Acho que eu vou tentar... Nossa, não consigo nem explicar a escada, parabéns, linda. Vou tentar aqui até acabar essa partida, porque tá com o jump, então eu vou aproveitar. Ai, ai. Tá. Aqui, chegamos nessa de novo. E a ProTower tem quantos... Nossa, eu nem pulei. Tem quantas fases? Deixa eu ver. Uma, duas... Pera, são duas vermelhas? São. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis... Não. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. São doze? Pera. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. São doze. O Tower tem seis e a ProTower é o dobro, doze. Mas, bom, galera, falta muito pouco pra acabar essa partida, então eu não vou conseguir chegar lá no final. Então nem adianta eu continuar tentando passar, mas bora pra próxima partida. Bom, galera, como isso aqui é a próxima partida, então bora lá. E na ProTower a gente tem dez minutos pra tentar passar... Dez, dez não. Doze fases. E no Tower são oito minutos, eu acho, pra passar seis. É, a ProTower é mais difícil. Não é à toa que tem o nome de Pro, né? Mas bora lá, quero tentar chegar lá em cima pelo menos uma vez. Tipo, eu nunca, como eu disse, eu nunca gravei ProTower pro canal. Porém, é... Eu sempre tô jogando, tipo... Eu entro no Tower e vou pra ProTower e fico jogando. Nossa, eu não pulei e caí no círculo. Eu jurava que fosse morrer agora. Tá, mas enfim. Eu... Eu tô sempre jogando. E eu gosto de jogar nela... Que legal, né? Parabéns, linda. Eu gosto de jogar nela porque ela ganha mais pontos. Quando você chega lá em cima, você ganha 250 pontos. E no Tower você ganha apenas 100. Então, tipo, eu gosto de jogar ela. Eu fico jogando ela pra ganhar pontos porque ela dá mais pontos, né? Ela ganha... Quando você chega no final dela, você ganha 250 pontos. Por isso que eu prefiro jogar ProTower pra conseguir dinheiro. Mas, enfim. É a primeira vez que eu tô trazendo no canal, né? Porque, sei lá. Eu nunca tinha passado pela minha cabeça em passar ProTower. Tipo, no canal, sabe? Nunca tinha passado. Mas agora que eu fui ver... Que, tipo, eu sempre jogava, né? Eu fui ver... Nossa, eu nunca gravei ProTower pro canal e tal. E já me pediram. Então, tipo... Eu vim gravar. Bom, estamos aqui nesta quarta fase. Quarta, deve ser. Não vou parar pra contar agora, não. É uma rosa bem bonito. Estamos nessa verde maravilhosa. Eu amo essa fase, gente. Aí vai lá, eu morro, cai. Acontece tudo, né? Só porque eu falo que eu amo essa fase. Meu Deus. Mas tá. Bora passar. Eu quero chegar lá em cima aqui em vídeo. Porque fora do vídeo, eu já consegui passar várias vezes. Nossa, nem pra eu cair no bloco, né? Tive que cair aqui embaixo. Porque, assim, fora de vídeo, eu já consegui passar várias vezes e tudo mais. Agora eu quero tentar conseguir passar em vídeo. Porque, assim, sempre que eu tô gravando a conta de tudo, pra eu não conseguir o objetivo, entendeu? É complicado, é difícil. Sei lá, acho que você fica com pressão, né? Porque tá gravando, tem pessoas vendo aí, bate aquela pressão. Não sei, gente, se eu tô certa, mas acho que é isso. Ai, gente, eu já vou desistir. Sete minutos ainda, calma. Calma, calma. Eu ganhei 43 até agora, porque eu cheguei na metade da torre, gente. Eu cheguei. Mas tá, bora. Vou continuar, vou continuar, vou continuar. Aí, se eu ver que não der mesmo, 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 a gente vai pra próxima partida. Mas, por enquanto, tá tranquilo, tá tranquilo. Ela já cai quinta duas vezes. Mas tá tranquilo assim, gente. Eu acho que tá. Nossa, tem uma menina lá já chegando, já. Pelo amor de Deus. Ó, sinceramente, eu vou tentar a última vez, porque não tá dando. Não tá dando, eu tô me distraindo muito fácil. Gente, ultimamente, eu tô me distraindo tão fácil. Eu não tô conseguindo passar nos jogos, não tô entendendo. Ultimamente, eu tô me distraindo tanto, mais tanto, que pelo amor de Deus. Seriamente. Estou na... Pera, calma. O máximo que eu cheguei foi... Um, dois, três, quatro, cinco... Eu cheguei na sexta... É, metade da torre, como eu falei pra vocês. Oi, Dudinha. No final, manda um salve pros inscritos daqui, tá? Bom, mas bora lá. Vem, 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 vem. Aqui. Estamos na terceira novamente. Estamos na terceira e falta nove ainda. Nossa, gente, pelo amor de Deus. Mas eu não vou desistir, não. Quer dizer, assim, né? Se eu perceber que não tá dando realmente, eu não vou não. E, gente, vocês viram as novas fases do Tower? Eu acho que foram 19 fases que vieram novas no Tower. E são aquelas de esteira, sabe? Tipo, que você fica parada e ela vai te levando. Então, vocês gostaram? Assim, tem umas que eu adorei, tipo, muito fácil, tudo mais. Tem outras que parecem, assim, impossível, entendeu? Parece, tipo, muito impossível. Agora, eu espero, espero mesmo, que nessa Pro Tower eu não pego nenhuma dessas esteiras difíceis, né? Porque senão eu tô lascada, não consigo chegar no final. Mas, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. E, galera, eu queria falar um negócio... Eita. Tá. E eu queria falar um negócio, que é... Lembra que eu tinha gravado aquele vídeo? Tipo, eu gravei aquele vídeo de gastando 10 mil pontos em efeitos. Então, eu comecei aquele vídeo com 50 mil. E aí, eu gastei 10 mil, foi pra 40 mil e tudo mais. Mas... Mas... Eu queria saber de vocês se, tipo, assim... É... Na verdade, espera, calma. Vamos do início. Eu comecei aquele vídeo, gravei, gastei 10 mil pontos, consegui uns efeitos que eu não tinha e tudo mais. Aí, depois daquele vídeo, eu falei assim... Já que eu tô com 40 mil pontos, eu vou começar a comprar efeitos adoidado. Entendeu? Deu a louca em mim, eu saí comprando efeito, comprando efeito, comprando efeito. Até que eu zerei os meus pontos. Ó, vocês podem ver aqui... Gente... Como assim? Como que eu tô com 46 mil? O Thor tá dando ponto de graça pras pessoas, é isso? Porque... Gente... Eu não tava com 40... Gente... Não, pera. Espera um pouco, eu tô chocada. Vocês tão vendo isso aqui do lado? Eu tô com 46 mil pontos, 956. Calma aí, eu vou entrar pra ver se eu tô bugada. Entra aí, se é bug ou se o Thor decidiu assim, do nada, me dar ponto. Porque... Cara, eu tô muito chocada, sinceramente. Eu não tava com isso. Gente, eu juro. Eu tava jogando... Eu tô jurando pra... Ah não, esteira. Lá vem. Não gosto dessa. Mas enfim... Gente, eu tô jurando pra vocês. Eu tava com, tipo... Eu tava com uns 7, 8 mil de pontos. Porque eu tinha gastado tudo em efeito. Olha, deixa eu mostrar pra vocês. Efeitos. Olha, eu comprei todos os efeitos. Olha. Eu fiquei gastando tudo em efeito. E olha o tanto de efeito que eu consegui. Olha o tanto. Agora falta só 5 efeitos pra eu completar todos. Falta apenas 5 efeitos pra eu completar todos. Todos. Bom, porque eu continuo com a mesma coisa. Você continuou com a mesma coisa? Então, né, bu... Gente... Eu tô chocada. Calma. Não, calma aí. Eu inserci na Pratower e botou os meus pontos. Tá quanto? Eu tava na Lube. Eu tava na Lube e tava com 800 e pouco. Agora tá 2.115. Ué? Gente, ó. Eu tava com 7, 8 mil. Tanto é que eu comprei todos esses efeitos. Olha o tanto. Olha o tanto de efeito que eu comprei. Agora falta apenas 5 pra eu completar. E, gente, eu queria falar pra vocês. Olha o efeito que eu consegui. Que... São... Chegaram dois efeitos novos no Tower. Que é de arco-íris. Aí eu consegui essa fumaça de arco-íris. Olha isso, gente. Eu consegui no mesmo dia que atualizou. Eu fui comprar, né? E consegui, ó. Essa fumaça de arco-íris. Vou ficar com ela até o final do vídeo. Mas, gente, eu tô chocada. Eu vou aproveitar e comprar um efeito. Olha que eu tô com esses pontos. Eu tô comprando um monte. Nossa, eu vou comprar um monte de efeito. Pera. O que que tá com o Tower? Gente, tenta entrar aí na... No Tower. E depois vai pra Pro Tower. E vê se os seus pontos mudam. Porque, sinceramente, eu tô muito chocada. Cês não tem noção. Eu não tava com esse tanto de pontos. Eu não tava. Gente, isso daqui era pra ser um vídeo normal. Acabou sendo uma surpresa pra mim. Tá, eu morri. Ganhei 111, pelo menos. Mas, gente, calma. Eu tô chocada real. Eu tô chocada real. Calma. Eu vou aproveitar e comprar os meus pontos. Vou aproveitar aqui e comprar efeito. Eu quero tentar conseguir os 5 que faltam. Falta apenas 5. Apenas 5. Pra eu... Pra eu completar todos os efeitos. Mas, gente, eu tô muito chocada. Eu ganhei 40 mil pontos. Eu ganhei 40 mil pontos. Gente. Não, eu tô muito chocada. Bom, galera. Bora pra próxima partida. Bom, galera. Começou aqui a outra partida. E vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tentar passar. Ai, gente. Eu tô triste que eu não consegui terminar aquela fase lá. Da... Aquela partida lá, né? A partida passada. Porque tinha aquela fase de esteira. E eu não gostava. E eu acho que eu passei uma vez só ela. Mas, tipo, eu acho que tinha escudo. Não lembro. Mas é difícil. Mas bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. Ela me embolei toda na hora de falar Jesus. Tá. Gente, eu vou... Tô comprando efeito adoidado. Porque eu não sei o que dá no Tower. Eu, sinceramente, não sei. Entendeu? Parabéns, né, linda? Parabéns. Mas, bom. Bora lá, bora lá, bora lá. Gente, eu tô chocada real. Nossa, eu tô com um efeito aqui que eu nem coloquei. Calma. Volta, arco-íris. Voltou? Voltou. Tá. Ih, colocaram Jump. Quem foi? James. Muito obrigada pelo Jump. Mas, vamos lá tentar passar novamente essas dozes fa... Dozes. 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 Essas doze fases da Pro Tower. Bom. Gente, eu tô... Nossa, eu tô chocada real. Eu tô chocada real. Sem brincadeira. Eu tô, tipo, extremamente chocada. Eu tava com uns oito, sete, oito mil pontos. Como que do nada eu fui pra quarenta e seis mil? Quarenta e seis mil. Gente. Sério, eu quero manter essa dúvida. Se o Tower, do nada, resolveu sortear quarenta mil pontos e aí caiu eu. As doideiras da pessoa, né? Ou se o de vocês também é assim, é só um bug. Porque eu realmente, eu tô chocada. Eu não tava com tudo isso de ponto. Tipo, no início do canal, antes de eu comprar efeitos e tudo mais, eu tava com cinquenta mil pontos e tudo mais. Mas agora, não. É sério. Comenta aqui embaixo se o Tower de vocês também é só assim. Tipo, vão lá. Entra no Tower. Vê a quantidade de pontos que você tem no Tower. E vai pra Pro Tower. Vai pra Pro e vê se continuou mesmo ou se aumentou. Porque se continuar mesmo, eu não sei o que aconteceu. Porque, sinceramente. Gente, eu tô muito chocada. Real. Cês não tem noção? Eu não tava com... Tipo, eu tô feliz, obviamente, né? Mas assim, espero que seja verdade. Espero que o Pro Tower não esteja nos trolando. Bom, eu vou comprar efeito adoidado aqui. Porque eu vou aproveitar esses pontos, né? Aí vai... Não sei. Eu só sei que eu vou aproveitar esses pontos. E calma aí. Será se dá? Pera. Calma que eu vou tentar, gente. Eu vou tentar. Só não quero cair lá embaixo. Adoro cortar caminho. Adoro. Bom. Já sei, gente. Eu posso fazer um vídeo de, tipo... Completando todos os efeitos do Tower. Tipo, tentando completar, sabe? Porque falta cinco. Eu mostrei pra vocês. E falta cinco efeitos pra completar todos. Na verdade, antes faltava quatro. Aí depois teve a atualização do Tower. Fases novas e tudo mais. E aí veio dois efeitos de arco-íris a mais. Aí faltava seis. Aí um dos efeitos de arco-íris eu consegui. Agora falta cinco. Jurava que eu fosse morrer porque eu tinha batido a cabeça. Ainda bem que eu não morri. Tá, gente. Estamos na antepenúltima. Eu acho que a gente vai conseguir, hein? Nossa, ainda falta seis minutos. Tá, mas bora lá, bora lá, bora lá. Gente, eu vou aproveitar esses meus tudo pontos aqui. Será que se eu sair e entrar de novo... Sai tudo? Gente, eu vou ficar comprando efeito adoitado antes de eu sair. Não, é sério. Eu tô muito chocada, gente. Gente, calma. Não, eu não tô acreditando. Ai, gente, meu Deus. Será que é verdade isso? Ou se só o meu Tower que bugou mesmo? Porque, cara, 40 mil pontos a mais é muito ponto. O que que aconteceu? Eu tô chocada real até agora, gente. Eu queria que fosse assim, eu receber 40 mil pontos por dia. Porque eu juro pra vocês... Podem olhar nos vídeos anteriores de Tower. Pode olhar os vídeos anteriores de Tower. Eu tava com, tipo, menos de 10 mil. Gente, eu tô muito chocada. Aê, pessoal. Eu consegui chegar aqui em cima. E, olha, consegue 250 pontos quando chega, tá vendo? E na Noob consegue 100. Mas eu vou comprar aqui alguns efeitos com esses meus pontos. E depois a gente entra na Noob Tower pra ver se os pontos mudaram ou não. Espero que não. Bom, galera, vocês não acreditam o que acabou de acontecer. Olha, eu tô com 38 mil pontos. E aí eu falei, né, pra vocês que eu ia aproveitar esses pontos pra comprar efeitos. E vocês não acreditam. Lembra que faltava 5 efeitos? Então agora falta 2. Bom, galera, eu vou mandar um salve pra todos os inscritos que estão aqui no Tower. Então, bora lá. Um salve pra Alice. Um salve pra Clara. Um salve pra Dudinha. Um salve pra Gagliotto. Um salve pra James. Um salve pra Dion. Um salve pra Carito. Um salve pra Lude... Ludei... Eu não sei pronunciar certo, mas um salve pra você. Um salve pra Miloca. Um salve pra Miu. Um salve pra Ohana. Um salve pra Pandinha. Um salve pra Papito. Um salve pra Plutou. E um salve pra Rafa. Mas, bom, gente. Esse foi o vídeo. Espero muito com vocês. Se tenham gostado, não se esqueçam de deixar o seu like no centro do vídeo. Se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. É o do sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo que eu postar aqui no canal. Não se esqueçam também de me seguir lá no Instagram, que é o Balara Gamer Oficial. Então foi isso. Um beijo e até a próxima. Tchau! Gente, eu quero tirar essa minha dúvida. Dos meus pontos, calma. Eu quero mudar essa minha dúvida, calma. 35 mil, Otava. Eu continuei com 35 mil. Gente. Alguém pode explicar o que aconteceu? Tchau! Tchau!